Donald Trump pode até ter partido de férias, mas não sem antes se conhecerem novos detalhes relacionados com o Acordo de Paris. Esta sexta-feira, o Departamento de Estado norte-americano notificou oficialmente à ONU da intenção dos Estados Unidos abandonarem o Acordo sobre Alterações Climáticas. O mesmo documento refere, no entanto, que durante o processo de afastamento, que pode demorar pelo menos três anos, os Estados Unidos continuarão a participar dos encontros das Nações Unidas sobre a matéria. Uma eventual melhoria dos termos poderá reverter o processo. Um estudo divulgado pela publicação científica de Lancet Planetary Health revela, de maneira preocupante, que no final do século, duas em cada três pessoas na Europa serão afetadas pelos efeitos das alterações climáticas.